Para você que acompanha a cobertura da ASCO 2019 pelo Grupo Oncoclínicas, a gente vai falar agora sobre câncer de mama, esvaziamento axilar de rotina ou não após a quimioterapia neoadjuvante. Eu falo com o doutor Roberto Lima, que é do Grupo Oncoclínicas de Vitória. Doutor, o senhor acompanhou essa discussão e teve alguma mudança ou ainda não se chegou a uma conclusão? Ainda não chegou a conclusão definitiva. É interessante que o título da mesa era se faz menos ou se faz mais ou menos igual. Ambas as discussões, o sim ou não, tiveram pontos a favor, pontos contra e no final não se chegou a conclusão definitiva. Mas o que se vê cada vez mais é que a quimioterapia neoadjuvante, ela deve ser usada sempre. Os resultados com ela estão melhorando muito. Quando se faz o voto contra a cirurgia conservadora, ou seja, retirar só o linfinal de sentinela ao invés de fazer esvaziamento, se fala muito que você perde a chance, às vezes, de usar tratamentos complementares na adjuvância. O exemplo que se fala é em relação ao CREATE, que é se usa o XELODE depois da quimioterapia neoadjuvante, ou nos casos de triponegativo, ou nos casos de R2 positivo, que possa se usar o TDM1 substituindo o traço do ZUMAD. Ok, doutor. Muito obrigada. Em breve voltamos com a nossa cobertura da ASCO e você pode compartilhar os nossos posts, acompanhar todas as novidades no Facebook e em todas as redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho